E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Kiki Father Tour. Vamos abrir 9 baús no Clash Royale. E aqui ó, eu fiz esse trabalhinho aqui ó, que meu pai fez lá na escola. Fui eu que pintei, ó. O Vegeta. Viu que legal ficou? Aham, fui eu que pintei. Ficou certinho. E o Naruto. Viu que show? Que fui eu que pintei também. Viu? Se vocês gostaram das pinturinhas do Arthur, deixa o likezinho no vídeo já, hein? Agora vamos abrir os baús? Vamos. Escolhe a ordem que nós vamos abrir. Esse. Tá, ó, vou botar esse trabalhinho aqui do ladinho. Esse é o de ouro. Aham. 181 de ouro. 1 Goblins lanceiro. 11 canhão. 9 gangli de goblins. É, 19 gangli de goblins. E a última? 4 de 3 moceiteiro. Isso aí. Agora abre um grátis. Um grátis. Vamos ver se a gente dá sorte. A gente tem baú do desafio ainda, baú do clã, um baú gigante, mais um de ouro, mais um de prato, mais um de grátis e mais um da coroa. Uma de 3 mosqueteira. Uma de 3 mosqueteira. E a última, 10 teslas. O que tu vai abrir agora? Agora um da coroa. Um da coroa pra ver se tá alguma coisa boa. A coroa você te vende ali em bom também. É. 510 de ouro. 3 gemas. 3 gemas. 5 espirito de fogo. 11 servos. 47 goblins e a última. 7 mega servos. Abre aquele de prato lá também. O que a gente tem agora? 59 de ouro. 1 cabana de goblins e a última. 10 morcegos. Tudo bem. Agora vamos abrir mais um grátis. Aí. 82 de ouro. 2 gemas. 1 coletor de elixir. 10 goblins. E agora qual que vai ser? 1 de ouro? É, vamos ver. Vamos ver o de ouro. Depois é só os nossos melhorzinhos. É. Nossos 3 melhores. 187 de ouro. 6 barbaros de elite. 11 bárbaros. 15 bombardeiros e a última. 3 lápides. Isso aí. E agora o gigante, o do clã ou do desafio? Que desafio? O desafio era aquele desafio do triplo elixir. Das 12 consegui ganhar 8. Tá bom? É. Vamos ver. Vamos ver se vem alguma coisa boa. Vamos ver se é alguma coisa que preste. 4.650 de ouro. Nossa. Tão com bastante. 1 bola de fogo. 59 zap. É. 39 zap. 68 morcegos. 80 goblins. 20 coletores. 20 coletores de elixir e a última. Olha. P.E.K.K.A grande, duas P.E.K.K.A grande Podia vir três aí, eu podia evoluir Só que tu não deixa Podia vir um baú, um balão Vamos ver agora o baú do clã ou gigante? Gigante Vamos para o baú gigante Você ganha bastante dinheiro? 70 e... 74 740 As vezes Alguns youtubers que abrem o baú gigante Algumas vezes vem Muito sortudo Porque eles vem Baú No baú de gigante E vem lendário Daí é muito difícil de vir Então vamos ver É 16 corredores 27 cabanas de goblins E a última 196 de goblins De servos Isso aí, agora vamos abrir o baú do clã E fazer uma batalhinha pra ver Mal do clã 1.008 de ouro Muito bem 5 servos 35 bárbaros 33? É 54 de cavaleiros 59 canhão 1 gelo E a última 16 foguetes Não deu sorte nas cartas dessa vez Foi mais pra ganhar dinheiro É Vai jogar uma batalha com o meu deck ou com o teu? Com o meu Bota aí teu deck e se puxa Eu acho que eu vou com esse Vai lá Qual que a gente pode jogar? Bota aí a batalha Bota aí a batalha Vamos ver Torço pro Arthur Vamos ver O adversário é o King Kaique Nível 9 também Bora, vamos perder esse lixeiro O que é? Espera, deixa o carregamento O mago Bota lá na frente a P.E.K.K.A. O P.E.K.K.A. Deixa lá Vai gozap em cima dele Não do mago Aí Nossa tua Matou tua bonequinha Bem rapidinho Se não é seu esqueleto Ah, esses barbos de nível 10 É muito apelão Olha aí Eles matam rapidinho Por Deus Não vamos dar sorte no jogo Nem nos baús Vamos ter aqui Pra defender o mago Na verdade Pra derrotar o mago Ih, mago elétrico Os carinha Tem umas cartinhas boas Jogar uns servos Um zap Nossa, mataram Balão aqui Tem bruxa sombria, mano Parece que vai pro outro lado Tá Gangue de goblins aqui Fechou o balão Se ficar fracãozinho Se atrapalha É o tornado Não, fazer algum mínimo dano lá Mais deu Olha aí os barbos Tinha aqui os servos ali Nossa, esses barbos de elite Destroem uma torre rapidinho Sim, né? Eles dão 300 de dano em cada torre Uma peca aqui no lado O zap aqui Os servos Perdemos duas torres Valkyria 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 Esqueteira Perdi Sai guarda Tendo dois distores Eu tô? Não Quase Agora eu vou tentar uma partidinha também Comeu ou com o teu? Comeu Não sei jogar com o teu É muito difícil Vamos lá pro Descolha do deck Deck 4 Vamos lá Tomara que pegue alguém bem fraquinho É o noob Vamos ver Ih, nível 10 Mas forte que eu ainda Vamos mandar um joinha pra ele Porque com certeza Nós já vamos pro saco Ó, 3, 2 Nós morremos Vamos lá Ó, as cartas dele já é nível 9 Deve ter uns bichinhos nível 10 Meus bichinhos são São tudo nível 8 Nível 7 Nível 6 Ah, nível 6 ele também, ó Só que ele é nível 9 Vai fornalha de uma vez Ah, perdeu uma torre Perdeu Eu disse, é 3, 2 e você morreu 3, 2 e você morreu Vamos ver se eu consigo levar aquela dele lá junto Beleza Ele também vai perder uma Não vai sair, Leus Pum Ih, pô Tem barulho, barulho Ah, vai, vai, vai Ah, valquílio não foi na hora que era pra ter ido Não veio dano de graça aqui Joguei errado Ah, esse dano aqui não precisava ter tomado Joga o balão lá na ponta agora Eu gosto de jogar o balão lá na ponta pra ele Ganhar mais tempo Se eu dar algum dano aqui nesse bicho Ganhador Vai bagulho Demora muito É Internet tá ruim Não, meu elixir que é ruim mesmo Demora um monte Carrega elixir de uma vez Ele tem menos vida na torre da coroa do que na outra torre Então é Não tem mais opção Eu tenho que ir na direita Tenho que ir direto pras três coroas Vê quanto relâmpago tira da torre É uns 300 Não, da torre do rei Tá, depois eu vejo Agora eu tenho que ir Não posso desperdiçar elixir Eu só Tem a gente de batalha Ele botou aqueles bárbaras, aradas, tudo lá pra me matar Vai, Valquílio, me ajuda Vai, Valquílio Vai, Mago Ele joga essas cadeirinhas sem vergonha Esqueleto É isso Olha lá, os goblins da cena ainda estão vivos Ai, caramba Vai, Valão Vai, corre, Valão Corre Vai, vai, Valão Vai, vai, Valão 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 Vamos ganhar um balãozinho Salvou Será que vai um mal bom? Ah, bom desenho de prata Tá bom, já quebra o galho É Daí, ó Vamos mostrar os desenhos de novo Pega o Vegeta que eu pego o Naruto Olha só que legal a arte do Arthur, ó Viu? Bem pintadinho, né? Quem gostou deixa o likezinho Se inscreve no canal É muito importante Dá aquela força Certo? E tá tchau, tchau 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 Tchau